Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu o like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês, galera, mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 pro canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele like maroto, beleza? Manos, no último vídeo do Ken Block, a gente fez com aquele Hot Wheels V8 lá, e o Hot Wheels V8 lá com dois V8, é o Twin 1000, se eu não me engano, ele tomou um pau pro Mustang, tá ligado? E vocês falaram assim, mano, vai contra o Dodge Dart, vai contra um dos Bueniseg, os Coeniseg do Chavoso, e hoje então, mano, estamos aqui com o Coeniseg, quem tá pilotando o meu parceiro Galimano, manda um salve aí, Galipa, rapaziada. E aí, rapaziada, tranquilidade total, o bagulho é uma bomba, tomou de Coeniseg e Aguirre aqui, top, zica do pântano, cada acelerado é uma explosão aqui, Zão, ó. Eita, mano, ó. Galera, vocês falaram que o Ajera ou o Regera pegava, tá ligado? Então, estamos aqui, Ajera versus o Mustang do Ken Block de novo, vocês estão ligados que eu faço tudo original, beleza? Então, manos, vamos ter que arrumar um carro que vai pegar o Mustang do Ken Block original, e vocês pediram o Ajera, e o Ajera tá aqui pra representar vocês, beleza? Vamos ver, mano, como é que vai ser esse racha. Já faça as suas apostas, e vambora pro rolê, né, não, Galio? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano, vamos lá que o bagulho é louco. É isso aí, partiu, manos. Manos, pode tocar aí, pode tocar, vamos que vamos. Galera, todo mundo... Deixa eu puxar o rolê, então, eu puxo o rolê? Vai lá, vai lá, puxa o rolê aí. Mano... Tá lindo aqui, hein, ó. Tá bonito, hein, mano. A galera falou, mano, que o Ajera aguentava o Mustang do Ken Block, mano. Só que, que nem eu falei pra vocês, galera, é com o motor padrão do Forza Horizon, tá ligado? A gente não mexe em nada no carro. O do Twin 1000, a gente mexeu, tá ligado? A gente mexeu porque nem o original ele aguentou. Se o Ajera não aguentar também o original, a gente vai dar uma tonada nele pra ver como é que faz, né, Galio? É, tem que... Às vezes não vai, né? É. Aí tem que meter uma tonagem marota, né, mano? Às vezes nem do nada ele consegue. Você tá médio, viu, mano? Tá médio pra mim. Não sei não, mano, mas eu acho que esse coine-seg tunado aqui... Ele pega? Ele anda muito, anda muito, mano. É. Olha você, bichão. Nossa, bichão violento. Nossa. Ô, mano, eu tô acelerando aqui na mediana e tô todo do seu lado, tá ligado? Na mediana. Eu também tô... Eu tô acelerando e soltando, tá ligado? É, eu também, eu também. Galera, a gente tá indo lá pra ter um retão do deserto. Chavoso, que é a maior reta que tem no Forza, né, mano? E a gente prefere fazer lá pelo fato de ser mais tranquilo da gente manusear. Essa reta aqui de surfar esse paradise é uma reta bacana também. Só que, como vocês verem, o fluxo de carro, mano, é muito grande, tá ligado? É muito grande. Então, uma hora ou outra, a gente vai acabar batendo. Então, a gente prefere fazer lá no deserto, né, Gali? A questão não é nem um fluxo de carro. A questão é que ela é uma mão que vai e uma que vem só, mano. Aí, massa, né? Aí, massa, né? Tem ponto de desviar. Pois é. Tem ponto de desviar de mãos e bate em outros. Aí, por conta de ser mão única, o fluxo de carro ajuda a gente a bater. É, pois é. Mas se vocês quiserem um desafio nessa reta de surfar esse paradise aqui, né, mano? Ó, acerto, ó, acerto, ó. Ah, lasqueira, hein? Tá, tá, pá. As meninas vingem agora não desse jeito aí, hein, tiozão? Ô, louco. O que é, tiozão? Eu chego do lado da minha e só faço isso aqui, só. Ela vai sair correndo. Se for as minas do Veneza, sai tudo correndo. Ó, mano, fala assim da minha quebrada não, tiozão. Ó o cerrado aí. Vamos que vamos. Ó o que é louco. Mano, esse rejeira tá com um cara que vai... Que vai embalar junto. É o adjeira essa daqui. Hã? Ah, é o adjeira. Toda hora eu fico falando é rejeira. É por causa do Need for Speed. É por causa do ERA. É por causa do ERA, é. Aí se confunde. Esse é o adjeira, viu, galera? Vamos lá. Ó, já tamo chegando aqui pra fragar de movimento desse negócio, hein. Ó, ó o galho mandando até seta, meu irmão, ó. Cê é louco, tiozão. O bagulho é... Vamos que vamos. Vamos que vamos, tiozão. Ó, passou essa curva aí, a gente já dá aquela acelerada monstra, hein, tio. Vamos ver... Vamos ver se esse adjeira não é de papel ou... Se ele é de papel ou ele é de plástico. Acho que ele é de plástico esse carro aqui, de fibra de carbono, né? É, fibra de carbono, né? É, mano, eu sei não. O fluxo aqui vai ser intenso, hein. E o sol tá bonito. É por causa do horário, né? O sol tá bonito. O horário é... A galera tá muito na rua essas horas. Já tem um cara ali na frente ali, não. É NPC. Achei que era um maluco. Esse mustangão do Ken Block aí é bonitão demais, né, bicho? O bicho grita, hein, mano? O bicho grita. Vamos lá, então? Vamos embora, partiu. Vai. É um, é dois e é três. Eita, eu ranquei de quarta. Pera aí. Não, não dá, não dá, não. Ah, pera aí, pera aí, não. Eu ranquei de quarta. O maluco tá com um passatão ali, ó. É, você viu? Ó, vai. Eu ranquei de quarta. Vamos lá, vai. Um. Vai. Um. Um. Pera aí, vamos esperar esse cara aí que ele vai embaçar o corre. Sai, vai. Ó, meu Deus do céu, o cara, mano. Vamos, vamos, vamos. É os mongol. É, vai. Os gringos. Os mongol é embaçado. Vamos embora. Galera, é porque nós temos uma... Vamos lá, vai, vamos rápido. Vai, 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 vai. Vai. Vamos lá, vamos lá, vai. Um. Um, dois, três. Ô, mano, esse Mustang é do Capiroto, tiozão. Ele sai muito rápido. Não tem condição, mano. Não tem condição, mano. Ô, velho, o frame até trava na hora que esse carro tá acelerando. Ele sai do jeito absurdo, mano. Esse cara aí... Ó, não conseguimos montar nenhum carro. Eu acho que o único carro que vai bater esse carro aí é o Dodge Dart com o motor V12. É, tunado no talo, né? É, tunado no talo. Eu acho. Vamos tunar o Koenigsegg também e vamos ver, né? Mano, não tem nem o que fazer, mano. O Mustangueira sumiu. Galera, você deve estar falando assim, não, mas o Michael futucou. Mano, não futuquei. Não tem como trocar o motor, não tem como fazer nada nesse Mustang, tá ligado? A única coisa que você pode mexer nele aqui é freio. Mais nada, tá ligado? Então, tipo assim, mano, o carro acelera muito. É lógico que a velocidade final dele não é uma velocidade de... Ah, nossa, mano. Minha nossa. Mas é porque a gente tá jogando com os carros originais pra gente enfragar, tá ligado? Ô, Galen. Eu vou lá tunar, eu vou lá tunar o Koenigsegg. Vai lá fazer essa tunagem então. Mano, vocês perceberam que o Mustang é cabuloso. Vocês falaram, mano, o Koenigsegg pega. Vocês viram que na arrancada o Koenigsegg já ficou um quilômetro pra trás, tá ligado? É. Eu não sei qual o Koenigsegg. Pode ser que tenha algum outro que seja mais forte que esse, não sei. É, o Regera, né? É, o Koenigsegg, tem que olhar. A gente vai fazer com todos, né? A gente pegou o primeiro das classes aqui, de cara ele já tomou um pau. É, mano, ele... Acho que a tração... Deixa eu dar uma olhada. Esse carro aqui é a tração traseira, cara. Não é integral, não. Nossa. O seu tá integral, né? É, ele já vem integral, né? Não tem nem como. É, eu não vou... Eu não vou fazer o seguinte. Eu não vou botar tunagem... É, como fala? Tunagem... Trocar o motor dele. Trocar o motor. A coisa que eu vou fazer é botar a tração integral. Vai lá, coloca a tração integral aí pra gente ver. Porque ele tá pegando o mesmo tanto de velocidade que o Mustang, né, ô Gali? Pois é. Melhor, vou meter um aprimoramento automático nele aqui. Faz aí. Chegou um rapaz aí, mano, ó. Uma lamba aqui, uma ventadote, o Zão. Vermelha. Diz ele que tá querendo participar do racha. Quantos HP tem esse carro aí? Quantos HP tem esse carro seu? Nossa, mano. Tem 1.500 original, né, mano? O meu foi pra 1.000 HP agora. Pois é. O meu, se eu não me engano, é dar uns 1.500 original. 1.500 cavalos, tranquilão. Opa, 1.000 HP agora. Deixa eu dar uma olhada aqui agora no... Tem um doidinho que botou o aventador do lado aqui. Tunada. Chunadaça. Eu não sei se ele vai aguentar não, viu, Gali? Chunou o aventador? Chunou. Chunou ela. É, ué. Eu acho que ele deve pegar de velocidade final. Agora de arrancada, meu irmão. O Mustang parece... Arrancada... Arrancada é absurdo esse carro seu aí. Eu até rebaixei ele aqui pra ele dar uma sentada. Pra ele dar uma sentada. Obrigado. Vamos ver agora. Pra ele dar uma melhorada. Tá saindo do... Já tá no jeito aí? Hã? Tô esperando você. Ele deve ter... Nossa, ele canta pneu... O meu carro canta pneu meia hora. Mano, só pra... Só do jeito que eu tô escutando aqui, ele tá de V12, tiozão. Ele tá... Ele não tá no nossas... Nas nossas configurações leais, tá ligado? Ele tá com o V12 no Passat? É, não. Não, ele tá com o V12 no Aventador, pô. Ele trocou aqui, colocou o Aventador, tá ligado? Eu não sei nem se isso é gringo, Gale. Porque a gente tá sendo seguido praticamente constantemente, já percebeu? Eu tô achando que ele tá inscrito. Ah, galera. É o seguinte, queria falar isso daí também. Rapaziada que é inscrito, que vê a nossa tag, adiciona e segue no servidor, às vezes acha a gente. Que a gente fica offline, então não tem como vocês achar. Às vezes vocês acham sem querer, mano. Galera, ó. Vocês entram na partida aqui, mano. Não fica atazanando não, em cima, batendo. Não é nem atazanando, né? É porque, tipo assim, tem gente, mano, que não deixa a gente nem tirar uma thumb, não deixa a gente fazer a corrida, tá ligado? Aí é complicado. É, fica atrapalhando. Não é todo mundo, mas tem uns que é foda. Se você quiser colar do lado e não fazer a vacalhação, tá tranquilo. Mas, mano, vambora. Bora então, Gale. Partiu. Vamos lá, vai. Na terceira, hein? Um, dois, três. Rapaz, mano, vai ter jeito, não. Vamos ver. Não, calma. É, você vai pegar a final, né? Você vai pegar a final. É, mano. Vamos embora. Pegaram 440 agora, viu? Vai embora, ó. Tô te vendo. Tô te vendo. Tô dando uma esticada na quinta aqui. Toguei a sexta agora. Rapaz, o carinha da dentro... Olha o que ele segue. Olha o que ele segue. Tá vindo, moleque? Ai, moleque. Você tá doido? Ô, tá nois. Nossa, o pau quebrado. Você colocou ele o quê? Tração integral e aprimorar o resultado. Eu coloquei a tração integral. Tem tração traseira. Se eu montasse a tração integral, não conseguia pegar o C. Que doideira, mano. É, galera. Só que depois ele para também, ó. Mas pega velô muito rápido, velho. Meu Deus do céu, mano. É, oi. Mano, ele pega velô rápido. Você já parou pra analisar esse Mustang, Gale? O problema do Mustang é o seguinte. O Mustang, ele sai rápido e pega a velocidade rápido. Só que chega uma hora que ele para. É. Tá ligado? O Mustang, ele para de pegar velô. Quando ele segue, mano, ele não para, velho. Ele vai pegando velô, pegando velô, pegando velô e para. Mano, é absurdo, mano. Absurdo. Mano, que isso, velho. Foi um rolê monstro demais. Galera, vocês perceberam que o Mustang, no original, levou do adeira, né? Mas o adeira, depois que foi tunado também, tiozão, o bagulho virou uma bomba. Vocês perceberam, né? Mano. Por exemplo, se a gente fizer a arrancada no aeroporto, você ganha. Eu perco. É. Eu não ganho. Porque são poucos metros, né? Você não consegue chegar. É. É. Não consigo. Ô, galera, então faz o seguinte. Deixa nos comentários aí qual você acha que rola, que aguenta contra o Mustang, mano. No original, no original, porque colocando o V12, todo carro aguenta, tá ligado? Mas eu quero que, eu quero assim, que vocês falem, no original, um carro que irá aguentar chegar e passar do Mustang aí, beleza? Tamo junto, rapaziada. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de passar lá no galho, mano, que tá aqui no final e tá aqui na descrição também, beleza? Um abração pra vocês. Quer deixar um salve aí, galho, pra galera? É isso daí, galera. Explode o like no vídeo aí pra fortalecer. Hashtag Maikão 100k aí, mano. Quero ver, hein? Até o final do mês. O bagulho é louco. É isso aí, mano. Hashtag Maik 100k, mano. Vamos que vamos, que se Deus quiser a gente chega lá. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, meus queridos. Falou! Tchau, tchau.